Nós estamos aqui no setor Estrela Dalva, no assentamento Estrela Dalva, pra contar a história da dona Maria do Rosário, de 49 anos, mãe de duas filhas, avó de dois netos. Ela não mora aqui no assentamento, ela não é do assentamento. Ela morava a duas quadras daqui, numa casa dessa tradicional, de tijolo, há 20 anos. Aí do nada, chegou, né, cadê o documento? Chegou já uma ordem de despejo, acompanhada da polícia militar, e ela não teve escolha. Ela teve que sair da casa dela, que ela morava há 20 anos. E segundo ela conta, segundo os familiares que contam, essa casa, que ela mora há 20 anos, pertence a um amigo da família, chamado Rogério. Esse Rogério disse que tem como provar. Ele não está aqui hoje, porque ele está em São Paulo, acompanhando o filho em um tratamento sério de saúde. E a situação ficou assim. Ela veio parar aqui no assentamento, porque o pessoal gentilmente cedeu um espaço para ela. Ela já até tem o barraco dela aqui, que ainda só tem uma cama. E a situação é complicada demais, porque a senhora também tem essa dificuldade de mobilidade, né, não tem condição de andar sozinha. E aí agora, como é que foi? Você estava lá na sua casa, vivendo a sua vida? Quando que chegou essa determinação judicial? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Ela chegou já com esse papel e falou que eu tinha que sair. E eu falei para ela que não tinha como sair, porque eu não tinha para onde ir. Aí ela falou que eu tinha que sair, que já tinha chamado a piatura. Aí fiquei desesperada. E a senhora conhece essa mulher? Não. Alguém conhece ela? Ela disse que você é oficial de justiça. Ah, então a casa não seria dela, no caso? Não. Ela estava em nome de outra pessoa? Outra pessoa. E essa pessoa não é seu amigo Rogério? Não. E quem é essa pessoa? Vocês conhecem ele? Não, não conheço. A senhora não conhece? É, chamou ela de Jaqueline. Mas não sou eu. Não. Ó, e aí o que que acontece? Chegou então, aí chamaram a viatura. Chamaram a viatura, os policiais entraram e falaram que eu tinha que sair. Pedi um prazo para até hoje. Ela disse que não tinha como. Chamei os vizinhos, meus amigos, graças a Deus. Eles foram começar a tirar minhas coisas, porque eles queriam tirar minhas coisas à força. Aí graças a Deus, essas pessoas que me abrigaram. E aí peço para o prefeito ajudar nós, para a gente ganhar isso aqui. Para mim construir minha casa, para mim continuar minha vida. Vamos mostrar aqui o barraco dela? Que isso aqui foi feito ontem, o pessoal aqui improvisou. Olha só a situação, Loares, como que ela vai ter que morar nos próximos dias, né? Um barraco de lona, com alguns buracos, nesse período frio. Ela até então só tem essa caminha aqui, Loares. E o que que a gente precisa? A gente precisa ajudar essa mulher até a própria história dela, até a casinha dela. Então se você aí tem um lote, que você não sabe mais o que você quer fazer com ele, entre em contato com a dona Maria do Rosário, você tem uma casa para ela morar. A gente sabe que aqui tem muita gente, na luta pela casa própria, é um assentamento. Mas tem pessoas honestas, pessoas que estão buscando uma moradia. E o caso da senhora não é diferente. O que muda tudo é que a senhora precisa de cuidados especiais, tem netos, tem filhas. E da noite para o dia, acabou tudo. A senhora precisa então de quê? A senhora teria um espaço para construir? Como é que é? A senhora precisa... Não, eu passo justamente aqui. Me abrigaram aqui, esse povo do jeito que, da minha maneira, esse povo também precisa. É uma luta. É uma luta e preciso de material para me construir. Pedir para o prefeito, Rogério, se essa mulher da justiça não teve misericórdia que o senhor tenha. Se é disso aqui para a gente, não custa nada, eu tenho certeza. Se é disso aqui para a gente morar assim como eu, tem muitos aqui que precisa. Estar na luta, dormir no sol sereno, friagem. Se a senhora conseguir um lugarzinho, a senhora vai? Uma casinha, alguém chamar a senhora para ir morar, a senhora vai? Minha preferência era aqui. Aqui, né? Porque já tem muita gente me ajudando para me construir aqui. Certo. O Oloares está nos estúdios, ele quer fazer uma pergunta, Oloares? Jaqueline, a oficial de justiça, porque normalmente o juiz não manda despejar de uma vez, né? Manda dar um prazo para a pessoa sair, alguma coisa, recorrer. Ela nunca foi chamada em nenhuma audiência, ela nunca foi notificada para justificar por que ela estava nesse lugar? A senhora foi notificada dizendo que a senhora teria um prazo, alguma reunião para a senhora ir conversar? Não, nada, nada. Já chegou meus papéis aqui com três homens e a polícia. Só isso? Só isso. Não te deram prazo, 24 horas? Nada, nada. Pedi, supliquei e nada. E nada? Nada. Teve que sair? Teve que sair. E os policiais chegaram a entrar na sua casa? Entraram. Conversaram com a senhora? Falaram que tinha que sair, não tinha acordo, não tinha acordo. É, Oloares, é uma situação muito complicada, né? Muito difícil. A gente vê a pessoa morando 20 anos numa residência com a família, contando a história dela. E aí, do nada, tem que sair. E aí, veio ficar aqui, deram esse espaço para ela. Mas muita gente também está na luta pela casa própria aqui, viu, Oloares? Eu estou mostrando um vídeo aqui. Esse vídeo os moradores fizeram. Olha aqui, retirando telha da casa que ela estava morando. Se tiver algum advogado que puder ajudar a entrar nessa história aí, ó, por gentileza, ligue nesses números que estão na tela. Ou seja, a oficial de justiça chegou lá, tem viatura da polícia. Quer dizer, que falta de sensibilidade desses policiais. Ou seja, o policial sabe que tem que ter, o policial sabe que tem que ter ali, dar um prazo, aquela coisa toda, para a pessoa desocupar. A gente não sabe o que está por trás desse processo. Mas se tiver algum advogado que puder ir atrás, olhar essa causa, né, por que essa mulher foi despejada, por que ela perdeu a casa que ela morava há 20 anos, o que aconteceu, quem puder ajudar, os telefones estão na tela 993-8707-839-8464-7934. Obrigado, Jaqueline. Vamos torcer para que apareça um advogado, pessoas aí interessadas em ajudar essa mulher, que é cadeirante, tem filhos e agora está vivendo nessas condições. Olha, uma barraca de lona e só uma cama. Olha o tanto de outras pessoas também que estão vivendo aí nesse assentamento, né? É muito triste de cortar o coração isso. E a gente espera que alguma autoridade, a gente espera que algum advogado se sensibilize e pegue a causa dessa mulher. Obrigado, viu, Jaqueline. Os telefones estão aí na tela 993-8707-839-8464-7934.